Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lu, e o meu vídeo de hoje não está em um lugar tão tão agradável assim, né papai? Oi pessoal, tudo bem com vocês? É, galerinha, eu vim trazer a Lu só para uma consulta no hospital, e fomos presos por esse doutor aí, ó, feio, com a unha grande, com a mão grande, com esse baixado na mão! E agora a gente vai tentar escapar dele, mais e sem menos! Sai desse hospital, que a gente entrou numa furada, né Lu? Você foi trancada dentro do hospital do médico maligno, você deve encontrar uma maneira de escapar desse lugar, antes que o mer... O quê? Ó, essa regiola é rápida, a gente tem que pegar uma chave. Procura a chave para essa porta de saída, para escapar desse lugar. Vem Lu, vem aqui! Vem, Lu, vem aqui! Cuidado que ele pode aparecer, hein? Filho, calma que é aquele negócio quando... O médico aparece. Ah, o chefe está ali, ó! Com essa salinha! Ai, o médico aparece eu! Corre, Lu, corre! Ele corre muito, ele! Ai, minha nossa! Volta, menininha! Volta, que o médico está vendo aí, hein? Sobe a escadinha... Sobe a escadinha... Tô vendo nem ele atrás de mim... Tô rápido, hein? Tô rápido, hein? Tô rápido, hein? Tô rápido, hein? Uhul! Uhul! Consegui! Uhul! Passamos! A gente não morreu nenhuma vez, hein? E agora? E agora? É nosso, hein? Aqui... Aqui... Ah, é aqui, ó! Uhul! 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 Atravessa os obstáculos... Ixi! Olha que verde lindo, né? Já começou, né? O quê? Já começou o negócio aqui acontecer... Ah! 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 Ele morreu! Já! Vai na velocidade da luz, vai, 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 vai... Não é não, pessoal. Aqui, meu Deus, escorregou aqui... Escorregou, escorregou... Sim, sim... Claro que sim! Seu dedo não escorrega quando você tá jogando no celular? Não! Uhul! Agora, bora! Nosso terrimônio, agora, bora! Daqui é... Tá, bora lá! Bora lá! É uma piscina de slime, né? Sim, bora! Sim, bora! Sim, bora! Olha, estamos sabe aonde? Hum! Esgoto! Esgoto do... Essecção! Aqui, pronto! Desativar a segurança da ventilação! Calma aí, Lu! Ai, esse vasinho tá muito agradável não, viu? Não tá muito o quê? Agradável! Tem até dois papéis higiênicos no chão! Cadê você? Você subiu a escadinha? Hã? Sim... Ah, cheguei! A gente vai ter que desativar... Ah, não! Não, 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 não! Ah, tem que desativar! Meu Deus, ele é muito rápido! Ah, fui pegar! Meu Deus, ele tá pisando em cima de mim! Mas tu é feio, hein, doutor! Oh, doutor! Só vim fazer uma consulta! Parece que é só com a cara queimada! Tem que ser rápido, Lu! Tem que ser rápido, porque ele corre muito! Não tá dando pra mim mexer! Ah! Eu já sei porque eu escuto ali, gente! Fizei na casca de barata! Nãouu! Ele me pegou, mas tu deu azul! Pera, Lu! Você pegou a chave Você apertou o botão Ah não Você tem que apertar o botão ali Pô médico Eu só vim fazer uma consulta Cuidado que tem banana Não sei Meleca, não consegui apertar o botão Escapa, escapa, escapa Escapa, você consegue Minha filha Bora lá Consegui papai Calma aí, calma aí que eu apertei o botão Quer passar pra você papai, não dá? Deixa eu passar pra você Calminha Olha que eu passei Meu Deus, eu tô Ah tá Vai Pronto Uhul Parece que tem um monstro lá fora Tem que encontrar Tem que encontrar Uma arma Aqui, tem que achar alguma coisa Aqui ó Alguma desse Aqui achei uma faca Espera aí Eu vou te matar Ah, peguei Cuidado Tem que ter zumbis Ah, não vai dar não Sai zumbi Pronto Pronto Passa aí Já matou Já matou Já matou Todos Tá cheio de lava Agora é só eu vou reiniciar Pronto Meu Deus Aí, cuidado Tem um buraco No chão aí Uhul Vamos Lu Ui Ui Oxi Calma aí Cuidado Segui Uhul E agora pra que lado Pra esse lado aí mesmo É, papai O que é isso Ah tá Papai, tem que ativar esse treco Calma aí Calma aí, Lu Tem que ativar esse trequinho Deixa eu ativar aqui Ué Beleza, foi Espera, Lu Me espera Ai Começou Aí não Aí Aí é maldade Papai Aí já tá pegando pesado Comigo Ah Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu passo pra você O que? O que eu passo pra você O que? Claro que não Pode deixar que eu vou passar Uhum Já tô passando aqui rapidinho Não precisa você passar não Filha Espera aí que eu vou passar aqui Vou até Filha, filha Filma o Pro aí passando E lá vem o Pro Polinho pra cá E o Polinho pra lá E cuidado com o baixado Lá vem o Pro O Pro vem vindo E o Pro vem vindo Tô chegando, pessoal Tô chegando Pessoal, quem fez isso aqui pra mim Vou dizer Foi a Lulu Agora eu que vou Deixa que eu vou passar Uhum, sei Não, agora foi ela de novo, pessoal Uhum, sei Tô indo, hein Olha o Pro Vai pulando Vai pulando Vai pulando Vai pulando Vai pulando E vai passando Pulando e vai E vai no bandu Olha o Pro Tá chegando Na sua Serinha Eu tô passando Cheguei Uhum Olá, pessoal Cheguei Ainda bem que você me esperou, Lu Que o Pro é muito rápido Uhum Ai, minha nossa Tu morreu? Uhum Vem, Lu Nossa, um negócio aqui Uhum Morri Também morri Não Tá, bora lá Será que ele tá pro lado certo? Eu achei que sim Ah, menininho aqui, ó Minha 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 pra cá Tem que pular daquele fogo Pera aí, Lu Pera aí Pera aí Que eu morri aqui no fogo Tem que pular no fogo? É Pular desse fogo Quem te disse? Nini Pera aí, Lu Mas tá trancado Ah, será que tem que ir? Nossa Nossa, tem um prisioneiro aqui Um paciente Coitado Coitado do coitado E eu vim por cá pensando que era este caminho A gente vai tirar daí A gente vai desmascarar A gente vai salvar todo mundo que tá preso nesse hospital Desse médico Do mal Olha o outro Meu Deus E agora? Como é que faz? O que a gente tá fazendo aqui então? Eu acho que eu acho que eu tô pro outro lado, papai Pera aí, Lu Você tá onde? Fui pro outro lado Eu não vi Calma aí, me espera É pro outro lado Olha o prisioneiro Tadinho 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 O prisioneiro E agora? É nessas serrinhas aqui? Sim Aí vai aparecer uma seta pra você Gente, é 22 coisinhas 22 fases Estamos em qual fase, Lu? Estamos em 19 Ainda E agora? Vai, papai Ah, tá Pronto Cheguei Não vai Tem que correr a primeira pessoa Tipo em Dors É mesmo Parecido com Dors Corre que ele tá atrás da gente Vai pegar Sai Médico do mal Fui 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 Bora, bora Bora Bora, binho É onde que puxar É as alavancas Pra passar Já move Ué 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 Não Gente Já subiu A escada? Como assim? A escadinha aqui Acho que sim Ah, já Que você tá nessa parte do laser Ah, sim Ah, peraí É, Lu Aqui, ó Na outra salinha Ui Ui Agora você tem que ficar apertando as coisas Pra poder Passar Tinha que desativar esse laser, né? É Perfeitos As portas Estão aqui Mais um Mais um O que? Um é aqui não Agora tem que voltar Aqui Aqui Ah, sim Calma aí Ai, meu Deus Chegou o Pro Tá mentirando O Pro Chegou Não falei que eu ia chegar Daqui Lala Não dá nada Você não pegou nada meu Cuidado pra não escorregar Que chegou a lana Já morri Já morri Ai, só fazendo É feita Pra passar Aí pra completar Tem casca de banana O mesmo que me pegou É, consegui Eles correm, tá? Uhum Eu já passei Ui Lá é louco, papai Aí, passei Que beleza da pessoa Ah, beleza Ah, esse negócio é ventilação Não é pra você Não Pessoal, essa parte aqui É um túnel de vento Ele fica empurrando as pessoas Engraçado O que eu vi Não empurrava, não Ah, talvez atualizou, né? Hum? Talvez atualizou Ah, não é justo Não tá pulando Não tá pulando Não tá pulando Vai com essa não Ah, lá você me empurrou Pra você aprender Consegui Ah, não Consegui não É daqui mais He don't cry Don't cry Don't cry Don't cry Consegui Uhul Gente, a pessoa quando é pró Não empurra não Nem te empurrei, tá? Nem vem com essa não, tá? Não é de que Gente Esse mapa dá muito nervoso Essa parte que Que você tem que apertar o negócio E fica o ventinho te empurrando Uhul Por que, será? Peraí, Lu Peraí que eu tô passando Ah Oxi, tá passando sozinho, olha lá Ah Tá atrasado Quando eu andar, olha Peraí, Lu Peraí que eu tô chegando Peraí, rapidinho, hein? Então, olha só quem chegou nessa porta Tcharam Ele que tá mexendo aqui na câmera Nossa E agora? E agora? Mudou? Mudou? Mudou Olha pra... Tô lá na frente Uhul, vamos Uhul 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 Uiuh Oxi Ei, ventinho Papai, já estamos... É na fase 19 Já estamos chegando Uhul Peraí que eu tô concentrado Pessoal Tô subindo a escadinha, Lu Meu Deus Meu Deus, é agora? Vem, pai Tá chegando Pro na sua tela Tá chegando Uhul Uhul Pum, pum É o papai chegando Uhul Cheguei Cheguei Cheguei, já fui É Ok Tcharam Olha, balão Papai, falta mais duas fases Lu, cuidado que aqui passa um bolotão, hein? Vamos agora não, Lu Espera, espera Como é que você passa a pena da bola? Passei Uhul Tá diferente, papai O tempo Vem, tô esperando aqui na porta Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu Vai, 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 vai Ah, pessoal Tem que ficar ensinando, né, pessoal? Desculpa, tá? Está na penúltima foto Desativa a letricidade para passar Aqui, ó É só clicar, tá? Ah, vai No botãozinho Ué, mas não desativou nada? Vou sim Ah, consegui, papai Ah, não Derrote o chefe Para escapar Para que lado que eu vou? Não sei Aqui, ó Já desativei agora, Lu Que porta que eu vou? Não sei Não lembro Oh, não Oh, não Nossa São dois Minha nossa Nossa, são vários Não Vem, vem Seu feio Ah, Melia, cura Cura Ah, consegui, gente É Aqui tem um negócio lá Congratis E o bad Eu acho que está falando Obrigada por jogar Ou você comprou É, papai Eu consegui Vai, papai Conseguiu? Vai, papai Meu Deus Calma Aê, derrotei Uhul Minhas palavras Têm mágica Estou chegando aí, Lulu Filmo próprio Olha, Pro Está chegando Nossa tela Tela Mas, pessoal A gente clicou um pouco Pessoal, é só o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Clica no canal E se inscreve para não perder nenhuma notificação Então, tchau, galerinha Beijo no coração Tchau, galerinha Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative todas as notificações É isso aí, pessoal Um beijo e um queijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau